Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Você que é um aluno ou uma aluna motivado e quer aumentar o seu conhecimento na área de matemática, eu trouxe aqui uma questão muito bacana que caiu na Universidade Federal do Piauí e aborda o tema geometria espacial, um tema que é muito complicado para se entender, até porque a geometria espacial estuda os sólidos geométricos que estão no espaço, enquanto que a gente coloca isso no plano, não é mesmo? Na tela plana aí do seu celular, do seu computador, do seu tablet. Mas eu vou tentar ilustrar isso de tal forma que você vai ver que vai ficar mais fácil de perceber as propriedades, ok? Então o problema diz o seguinte, a alternativa na qual consta a área superficial medida em centímetros quadrados do poliedro regular cujos vértices são os centros das faces de um cubo cuja aresta mede a centímetros é qual dessas alternativas? Essa é a hora de você pausar o vídeo, ok? E tentar resolver a questão, resolvendo ótimo. Não resolvendo, solta a videoaula, de qualquer forma, você depois verifica como que eu resolvi porque eu fiz um investimento bacana aqui, eu fiz uma montagem em 3D que eu acho que vai ficar muito tranquilo o entendimento desse problema, ok? Veja, quando fala que é um cubo, um cubo é conhecer de todo mundo. Ele é um poliedro que tem todos os ângulos de 90 graus, ângulos retos, né? Aqui está o cubo, a gente usa muito o dado que tem o formato de um cubo, não é mesmo? E aí depois diz que é para a gente calcular a área de um poliedro regular, regular, o que é regular? Que tem todas as arestas congruentes com a mesma medida, cujos vértices são os centros das faces. Então, eu vou colocar aqui um pontinho no centro dessa face da direita, um pontinho no centro da face de cima, um pontinho no centro da face da esquerda, um pontinho no centro da face de trás do cubo, um pontinho no centro da face de baixo e um pontinho no centro da face da frente. Veja que fantástico! Agora eu vou colocar aí dentro o poliedro do qual a gente vai caçar a área. Está vendo? Esse verdinho. Então, é como se fosse um diamante aí que a gente achou. E agora, como calcular a área desse poliedro? Esse cubo tem arestas medindo o A cada um. Então, aqui mede A, aqui mede A, aqui mede A, aqui mede A. Todas medem A, beleza? E quanto que mede a aresta do poliedro interno inscrito? Como achar a medida da aresta? Eu vou chamar essa aresta verde B, ok? E aqui eu vou criar um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque o cubo tem uma aresta aqui que duas faces se encontram formando um ângulo reto. Então, ela é um triângulo retângulo. E quando se fala em triângulo retângulo, se lembra de quê? Pitágoras afirmou há 2.500 anos atrás, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Teorema de Pitágoras. O lado de cima do triângulo mede A sobre 2, porque a aresta do cubo é A, e aqui é exatamente a metade. A aresta aqui, vertical, também mede A sobre 2, porque é exatamente a metade da aresta do cubo. Então, aí, teorema de Pitágoras nele. Hipotenusa ao quadrado, lado grande ao quadrado, tem que ser igual à soma dos catetinhos dos lados pequenos, que são A sobre 2 ao quadrado, mais o outro catetinho, A sobre 2 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado tem que ser igual à soma dos catetinhos ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras, tão útil, ferramenta espetacular na matemática. Então, B ao quadrado tem que ser A ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, do mesmo jeito aqui, juntando aqui, depois da igualdade, A ao quadrado com A ao quadrado, 2A ao quadrado sobre 4. Simplifica, simplifica. E aqui, nós vamos eliminar essa potenciação, jogando aqui uma raiz, porque radiciação e potenciação se anulam. Então, A raiz quadrada elimina a potência de 2. A ao quadrado, potência e raiz se anulam, o A fica sem ser ao quadrado, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Achei o valor do B. Agora, eu já posso achar a área do triângulo? Posso não. Por quê? Porque ainda me falta a danada da altura. Como que você acha a altura nesse caso? Mais uma vez aqui, teorema de Pitágoras nele. A gente sabe que a altura é um dos catetos e essa base é o outro cateto e o B é a hipotenusa. Então, B ao quadrado é igual a catetinha ao quadrado, B sobre 2 ao quadrado, mais o outro catetinha ao quadrado, H ao quadrado. B ao quadrado é igual, aqui, B ao quadrado sobre 4 mais H2. Juntando os Bs todos antes da igualdade, B ao quadrado menos B ao quadrado sobre 4 é igual a H2, tirando o menor múltiplo comum, que é 4. Dividindo pelo denominador, que é 1, multiplicando pelo numerador, 4 dividido por 1, 4 vezes B ao quadrado, 4B ao quadrado, menos B ao quadrado, que já está sobre 4, né? 4 dividido por 4, 1 vezes B ao quadrado, B ao quadrado. Agora, quem tem 4, tira 1, fica tendo 3B ao quadrado sobre 4. Já troquei de lugar aqui para andar rapidinho. E agora, potenciação anula a radiciação. Esse mata esse, sobra H, que é igual a B ao quadrado. Raiz e potência se anulam, fica somente B. 3 não tem raiz exata, fica lá na casinha. 4 tem raiz 2. Beleza, já achei a altura, agora posso calcular a área do meu triângulo amarelo. Área de triângulo é base, que no caso aqui é B. Aqui está B sobre 2, porque eu peguei a metade para achar essa altura nesse triângulo aqui. Mas a base do triângulo inteiro é B. Olha aqui, porque ele é um triângulo equilátero, equivalentes lados, né? Então, B vezes a altura, que eu acabei de achar que é B raiz de 3 sobre 2. Isso tudo dividido por 2, porque triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser B vezes B, B2. Raiz de 3 sobre 2. Ao invés de pôr um em cima do outro, na vertical, eu vou colocar na horizontal e pôr um dividido pelo outro. A mesma coisa, esse sobre esse, é a mesma coisa que esse dividido por esse, ok? Sobre 1. Sobre 1, porque toda vez que não tem denominador, o denominador é 1. Então, a área do triângulo é B2 raiz de 3 sobre 2 vezes 2, 4. Beleza? Achei a área de um triângulo. Mas veja que nós temos quantos triângulos nesse poliedro aí, em forma de diamante bacana. Olha, vamos contar? 1, outra lá atrás, 2, outra virada para a gente, 3, e outra para a esquerda, 4, em cima, aí no telhado da casinha. Embaixo, com essa aqui, lá de trás, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 triângulos semelhantes, cada um tendo área B² raiz de 3 sobre 4. Então, vai ser 8 B² raiz de 3 sobre 4. 8 dividido por 4 dá quanto? 2B² raiz de 3. Como eu já tenho aqui B, eu posso pegar aqui que B² é 2A² sobre 4. Só pegar aqui, A² está aqui. Raiz de 2² vira 2 e 2² vira 4. Eu nem precisaria ter chegado aqui embaixo. Eu poderia ter parado aqui mesmo. Está vendo? B² igual a 2A² sobre 4, 2A² sobre 4. Mas é bom que a gente vai treinando, não é? Então, isso aqui vai no lugar de quem? Do B². Então, 8 triângulos têm áreas igual a 2 vezes B² raiz de 3. Está aqui. B raiz de 3. Está aqui. B² está aqui. O mesmo que 2A² sobre 4. Raiz de 3 vem para cá. Agora, quando a gente simplifica, simplifica. 2 vezes 2, 4 sobre 4. Mata. Morre. Vira 4 dividido por 4, que vira 1, que multiplicado por qualquer coisa não influi nem contribui. Sobra somente quem? Raiz de 3, A². Só troquei de lugar aqui. Isso é a reta final, a solução do problema. Então, a alternativa correta é a letra C. Coincidentemente, C de cubo. Espero que você tenha gostado da videoaula e o convido a assistir a próxima. E outra coisa, eu vou estar nessa quarentena com uma aula interativa toda sexta-feira. Se você assistir a essa videoaula e gostar e quiser se inscrever, vai ser um curso online 100% gratuito, onde até quinta-feira às 10 horas da manhã você me manda suas dúvidas por e-mail. Eu vou colocar no rodapé do vídeo aqui o e-mail meu. Me manda dúvida por e-mail. Quando for sexta-feira, 4 horas da tarde, eu vou estar, ou também a gente pode discutir qual o melhor horário para vocês, né? E você se inscreve, coloca aí seu e-mail. Ao vir para mim também, a gente já vai identificar isso. Nós vamos criar um grupo no WhatsApp para que a gente possa interagir e manter esse compartilhamento de conhecimento, beleza? Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima.